Sejam bem-vindos ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio e hoje a gente fala de quadrinho que saiu lá fora meus amigos que é a edição número 75 de Liga da Justiça, edição muito aguardada porque ela traz a morte da Liga da Justiça inclusive quando você vê a capa do quadrinho já está escrito lá The Death of the Justice League, ponto, não tem o que falar e realmente nós temos aqui algo um pouco mais intenso envolvendo aqui não só uma Liga da Justiça mas outra Liga da Justiça também, então o negócio aqui é para falar com spoilers totalmente e entrar na brincadeira meus amigos pegar esse gibi aqui que é escrito pelo Joshua Willison que inclusive vai comandar a próxima crise que é a Dark Crisis ou crise das trevas, inclusive esse quadrinho acaba sendo uma espécie de prelúdio para esse trabalho todo e ver então aí através inclusive do traço do Rafa Sandoval o que acontece nessa parada toda discutir os pontos aqui nos seus menores detalhes, por isso eu vou fazer um resumo com spoilers agora então não reclamo de spoilers, mas sempre eu coloco para vocês, leiam os quadrinhos, por favor, leia também este quadrinho aqui vale a pena você ir atrás da obra, show? Então bora lá para o resuminho A trama começa com a Liga da Justiça sendo convocado pelo presidente Superman, todos sendo levados então para a casa dos super-heróis Calvin explica todos os ocorridos recentes envolvendo os embates da Liga da Justiça encarnada bem como o fato de uma força antiga no mal que havia acordado e criado um exército incrivelmente instrutivo força é essa chamada de a Grande Escuridão essa força estava pronta para se apossar da sangria, espaço que fica entre os mundos do multiverso antes que a Grande Escuridão destruísse todos os membros da Liga a Doutora Multiverso teletransporta todos para as ruínas de um multiverso morto onde todos acabam dando de cara com o Paria o Paria havia aprisionado Flash Bear Allen e estava de posse de uma máquina que iria corrigir os seus erros do passado envolvendo a Grande Crise leia essa aqui, Crise nas Infinitas Terras segundo então o personagem a Grande Escuridão só queria criar paz no multiverso e que os heróis estavam impedindo isso por isso eles deveriam morrer assim um exército de vilões como Darkseid, Apocalipse, Ares e outros aparecem dominados pela Grande Escuridão o grande embate das Ligas da Justiça com o exército começa enquanto Batman, Canário Negro e Arqueiro Verde tentam destruir a máquina do Paria Jon Stewart usa seus poderes de Lanterna Verde para conter todos os vilões do exército mas ele acaba sendo surpreendido pelo espectro que havia também sido dominado pela Grande Escuridão Oliver consegue jogar uma flecha explosiva no equipamento do Paria, destruindo parcialmente o maquinário entretanto, logo depois, ele acaba sendo esmagado pelo Apocalipse morrendo nas mãos da Canário Negro a Trindade então vai até o embate direto com o Paria mas o vilão usa seus poderes e consegue desintegrar Batman, Superman e Mulher Maravilha todos os integrantes da Liga da Justiça e Liga da Justiça Encarnada também começam a morrer pelas mãos do Paria Adão Negro, em último momento, solta a palavra mágica e consegue desabilitar o Paria já na Terra Zero, os outros super-heróis começam a questionar o que aconteceu com a Liga da Justiça que havia desaparecido, sendo convocada magicamente só que os heróis que estavam no Hall da Justiça sentem um grande impacto na Terra de uma queda ao investigar, eles dão de cara com o Adão Negro, dizendo que a Liga da Justiça havia morrido antes de continuar, não esquece de curtir e comentar, se o comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus se inscrevam, se você é novo ou nova, aproveite e compartilhe esse canal com seus amigos e amigas pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos, muito obrigado olha meus amigos, eu vou dizer pra vocês assim que o grande chamariz realmente aqui da Liga da Justiça ou melhor, dessa edição da Liga da Justiça, é a morte da Liga como um todo né não só da Liga da Justiça da Terra Zero, lá com o Batman, Superman, Mulher Maravilha e todo o resto da equipe mas também da Liga da Justiça Encarnada que estava fazendo uma participação muito importante recentemente do Universo DC pra quem estava acompanhando o Universo DC depois de Death Metal, viu que a Liga da Justiça Encarnada estava tendo um trabalho muito forte ali através inclusive do roteiro do Joshua Wilson teve aquela minissérie que é o Fronteira Infinita que tinha um foco em alguns momentos na Liga da Justiça Encarnada com o próprio Batman do Flashpoint fazendo parte dessa Liga construindo tudo que envolvia também essa questão da grande escuridão do Darkseid, etc depois nós tivemos uma minissérie também da Liga da Justiça Encarnada focando neles dando explicação também de onde foi parar o Batman do Flashpoint que a gente está vendo agora no Flashpoint Beyond, por exemplo então tem muita coisa acontecendo envolvendo toda essa equipe a Liga da Justiça normal assim normal entre aspas que fica na Terra Zero não está envolvida nessa questão mais cósmica de multiverso quem estava lidando com toda essa parada aí era o Superman do presidente o presidente Superman, o Calvin então acaba sendo tanto quanto triste aqui ver a Liga da Justiça Encarnada morrendo eu não gosto muito dessa Liga do Multiverso eles basicamente representam o multiverso como um todo e ao mesmo tempo ver a Liga da Justiça aqui morrendo ver o Arqueiro Veito sendo esmagado pelo Apocalipse ver também a Trindade sendo desintegrada como por exemplo o Flash em Crise nas Infinitas Terras quem não lembra daquela cena emblemática do Flash correndo o Barry Allen inclusive voltando no tempo e aparecendo para algumas pessoas importantes como o Batman e depois só ficando caveirinha aqui nós temos uma espécie de homenagem a essa cena com o Batman Mulher Maravilha e o Superman se desintegrando ficando só caveirinha ali uma cena intensa uma cena realmente triste e todo mundo sendo desintegrado só o Adão Negro sobrevivendo realmente ali é uma edição para você varrer no mapa a Liga como um todo eu acredito como todas as pessoas que são leitores de quadrinhos que isso aí vai ser revertido daqui a pouco não é uma coisa que dura a Liga da Justiça vai ter algum tipo de volta triunfal não só a Liga da Terra Zero como a Liga da Justiça encarnada como um todo a galera vai voltar num momento final para fazer um grande embate contra a grande escuridão e coisa nesse sentido vai acontecer não tenho dúvida disso uma hora todos esses personagens voltarão mas aqui para você criar um grande ponto dramático deixando a coisa bem intensa envolvendo o universo DC você acaba detonando toda a Liga eu acho engraçado até pelo fato de que a gente estava vendo que a Liga da Justiça do Bendis que estava escrevendo o título anteriormente estava bem fraca a galera não curtia nada que envolvia esse trabalho aí do Brian Michael Bendis e para então finalizar a parada toda resolveram matar toda a Liga da Justiça o que o Bendis vai fazer agora né a pior contratação de roteiristas que a DC fez recentemente foi o Bendis hein pelo amor de Deus hein realmente gastaram dinheiro à toa mas tirando todo esse fato da morte a Liga da Justiça que acaba sendo esse grande chamariz a edição é boa eu vou dizer para vocês que a qualquer nota aqui o Joshua Wilson usou só essa edição aqui para simplesmente usar ela como um artifício para criar a grande crise né tem um elemento lá para justificar também a grande crise mas como história qualquer nota é medíocre não tem nada de digamos atrativo aqui até na construção da questão do que envolve aqui os embates as coisas ficam tanto quanto perdidas você vê aparecer aquele grande exército com Darkseid dominado Apocalipse Apocalipse desculpe né as vezes confundo aqui Apocalipse com Apocalipse quase vira um trava-língua quando você fala as duas palavras né mas aí tem também o Ares vai aparecendo vários vilões ali eles não necessariamente são um sentimento assim de grande embate para a galera que está ali combatendo eles porque as lutas elas são meio dispersas você vê uma coisa acontecendo ali aparece o espectro gigante depois não aparece mais você vê todo mundo aí caindo na porrada mas nada assim digamos relevante aparece envolvendo esse grande embate acaba sendo mais relevante quando a gente vê o páreo usando seu poder tudo bem esse é um momento um pouco mais intenso no que envolve essa história mas toda a construção ali é bem fraca e até no passado quando fizeram toda a propaganda dessa edição número 75 de Liga da Justiça se vendeu a ideia que ela seria uma homenagem aos 30 anos da morte do Superman e a gente teve também toda uma edição especial e toda uma construção para essa morte acontecer só que eu acho que a construção da morte do Superman ela foi feita de uma maneira gradual que você foi entendendo todo o propósito ali chegando a um momento apoteótico dentro do quadrinho aqui na verdade a gente tem só a Liga da Justiça morrendo assim também de uma maneira bem forte mas nós não vimos a construção gradual disso tudo sabe é uma coisa que é jogar nessa edição aqui para acontecer para servir como trampolim para uma coisa maior simples enquanto a morte do Superman era a coisa grande o acontecimento gigante aqui é só um prelúdio para algo maior acontecendo sendo que a gente sabe que mais para frente eles vão voltar toda a Liga da Justiça não só a normal mas encarnado conforme eu destaquei durante o vídeo mas ainda assim a gente também sabia que o Superman ia voltar em algum momento então toda a construção da morte do Superman acabou sendo uma coisa muito mais impactante do que necessariamente essa construção da morte da Liga da Justiça aqui que acabou pegando todo mundo supetando de certa maneira né a Liga da Justiça vai morrer na edição número 75 uou como assim talvez você possa dizer que a morte da Liga da Justiça encarnada tenha sido melhor construída porque a gente viu ela sendo trabalhada com o passar do tempo aqui desde o momento que começou a fronteira infinita e isso eu posso destacar mas a Liga da Justiça da Terra zero eu acho que é mais ou menos então no fim das contas é uma edição importante sem sombra de dúvida importante para tudo que a gente vai ver a partir da Górnia no universo descer com a grande crise ou a crise das trevas mas com uma história fechada que ela é sabe medíocre acho bom colocar essa consideração aqui para você não achar que vai ler uma das melhores histórias envolvendo a Liga da Justiça não, não vai mas eu gosto de destacar aqui por exemplo pontos importantes como o Paria sendo colocado como um personagem importante e ao mesmo tempo ele citando a crise das infinitas terras como a grande crise hoje nós temos várias crises acontecendo né a crise é uma palavra muito importante para DC como um todo então tem crise infinita crise identidade vai ter a crise das trevas e assim vai indo mas ainda assim a crise nas infinitas terras é a grande crise né teve crise final também mas essa primeira crise é a mais emblemática no que envolve os quadrinhos de super-hói por isso eu acho legal quando eles colocam a grande crise enfim meus amigos tudo isso aqui que a gente viu é só um prelúdio para tudo de maior que vai acontecer no universo descer a partir de agora então vamos ver as cenas dos próximos capítulos e acompanhar então toda essa nova crise que está chegando mas então fica aí né a morte da Liga da Justiça Batman Mulher Maravilha Superman e todo o resto morrendo de uma maneira trágica sendo desintegrado o Batman foi desintegrado meus amiguinhos veja só quero saber de você o que você achou dessa edição você leu ela? vai ler? curtiu a morte da Liga da Justiça? não gostou? curtiu outro detalhe que você queria colocar? traga seu comentário aqui embaixo quero saber tudo de você e que eu aproveite deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo muito obrigado ou coloque algo que represente a morte para simbolizar então que você está aqui comigo até o fim desse vídeo curta compartilhe se inscreva no canal se você é novo ou nova marque o sininho para se notificar os vídeos é só ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição Aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale seu clique agradeço a companhia até a próxima e fui E aí